Oi sociedade, o dia dos namorados está chegando e hoje, especialmente, eu sou bem romântica hoje, tá? Bem romântica. Hoje eu quero trazer pra você uma coisa que é até meio polêmica da gente conversar, mas não deveria ser. Eu quero te ensinar a compor looks pra você sair com o seu marido, ou com o seu namorado, a pessoa que é especial pra você, né? O seu par romântico. E é uma coisa, assim, tão interessante de se pensar, porque há um tempo atrás eu estava conversando isso lá no meu Instagram, e teve uma menina que falou assim, a gente não tem que se arrumar pra homem, não tem que... Homem nenhum tem que aprovar o que você veste, porque não cabe a ele fazer isso. E aí a gente precisa entender a diferença das duas coisas, né? Uma coisa é você ter que pedir a aprovação dele, e outra coisa é você ser intencional pra agradá-lo. A gente faz look intencional pro trabalho, pra fechar um contrato, pra estudar, enfim, fazer uma pós-graduação. Em tudo que você faz, você coloca intenção. Por que que quando você vai sair com o amor da sua vida, seu par romântico, você também não será intencional? Eu acho sim que a gente tem que ter essa intenção. Eu acho sim que existem características que precisam compor o nosso look. Se a gente quiser agradar os nossos maridos, no meu caso, noivo, por pouco tempo, meu Deus. Pouquíssimo tempo, meu casamento tá chegando. Falta quanto tempo no meu casamento? Um mês e alguns quebradinhos. Socorro. E outra, eu, Letícia Secato, sou noiva do Marcos Meneghel. Estamos morando juntos há quase quatro anos. Eu adoro quando ele pensa em mim. O Marcos sempre pensa em mim na hora de se arrumar. Se a gente saísse, por exemplo, e ele fosse todo desleixado, ou com camisa de time, sei lá, eu não ia gostar. Então, não tem nada demais você pensar em estratégias pra poder agradar o seu marido, seu namorado, os dias dos namorados, ou em qualquer date, jantar romântico, ou noite especial que você tiver. Quando a gente pensa, né, ah, eu vou pensar em agradar o meu marido. O que que vem pra gente dentro de estilo? Dentro de estilo, dá pra gente brincar com dois estilos especificamente. Um mais, outro menos, vai depender do seu estilo de origem. O que eu quero que você entenda é que todo mundo tem uma base forte de estilos, mas a gente consegue ser tudo, brincar com tudo, pegar elementos dos outros estilos. Então, esse vídeo não é sobre você se montar de outra pessoa, se vestir de outra pessoa pra ir pra um jantar romântico. Não. É sobre você pensar em elementos estratégicos que o seu marido vai olhar e falar Uau, hoje você está mais linda do que nunca. É sobre isso. Então, a gente consegue roubar de dois estilos. O estilo romântico e o estilo magnético, tá? O romântico principalmente. Por quê? Muitas pessoas acham que o estilo romântico é estilo de mulher bobinha. E não tem nada a ver com isso. É um estilo extremamente feminino. Ele é um estilo mais delicado. Os homens olham e muito se agradam, tá? No estilo romântico. Ao mesmo tempo, o magnético traz a força, né? Traz a força de uma mulher que valoriza a silhueta. Assim como o romântico, inclusive. Então, no estilo romântico, você vê bastante peça cinturada com a cintura marcada. Assim como o magnético. A diferença é que o magnético vai mais pra cores mais escuras, mais profundas. E o romântico mais suave. Então, quem vai decidir as cores é você. Porque no final das contas, tanto faz pro seu marido, pro seu namorado. Mas é mais essa composição da peça mesmo. Então, eu trouxe aqui alguns elementos que eu quero que você entenda, preste atenção. Pra conseguir montar esse look pro dia dos namorados. Pro seu amor. Inclusive, comenta aqui. Se você é casada, namora. As solteiras também podem fazer look intencional romântico. Sim. Quem sabe não arranja um namorado do dia dos namorados. O primeiro look que eu trouxe de referência aqui. É esse vestido. Que ele é um vestido preto. Mas olha os elementos. É uma saia mais rodada. Um pouco mais armada. Bem característico do estilo romântico. E bem feminino. Que é uma coisa que os homens adoram. Pode reparar. Quanto mais a gente é feminina, mais eles adoram. Eu sei que você é uma girl boss, uma girl power, assim como eu. Mas muitas das vezes a gente precisa tirar um pouquinho o blazer da girl boss. E ser mais feminina pros nossos maridos, noivos, namorados lembrarem que a gente precisa da força masculina deles também. Tá tudo certo. Isso não torna a gente menor, maior, melhor, pior. Não é nada disso. Então esse vestido traz essa feminilidade ainda que tenha um tom mais escuro. E o escarpão que ela tá usando, é até um escarpão transparente. Ele tem dois pontos. Primeiro, o pé dela fica mais amostra por conta da transparência. Isso é forte no estilo magnético. Esse peito do pé amostra. E o bico fino. O bico fino é bem feminino, assim, muito. Inclusive, quando você montar um look que ele tem mais peças do armário masculino, você pode trazer um escarpão que vai trazer o contraste perfeito pra esse look. Próximo look. Aqui nós temos cores, tá? Temos informações de romantismo e também informações magnéticas. Romantismo está nessa manga que ela tá mais bufante pra baixo, né? Isso é bem característico do estilo romântico. E essa cor mais suave. Aí olha o contraste que a Tássia Naves fez. Ela colocou uma saia mais justa, canelada, com uma super fenda e na cor vermelha. Então, ela pegou dois estilos e montou um look só que eu achei lindo. Iria super num jantarzinho com esse look. Próximo look, a gente tem mais informação feminina de renda, laço. Tem um contraste da palha que eu achei bem legal. Trouxe essa vibe mais camponesa. Isso aqui, nem todo mundo vai conseguir usar. Eu, particularmente, tenho dificuldade de trazer excesso de renda, essas coisas. Mas eu gosto dos babados, que é bem romântico, assim. O lacinho no cabelo eu acho legal também. Tá super em alta, inclusive. Fica legal usar. Mas é um vestido lindo. Inclusive, vestidos similares a esse. Muitas mulheres usam pra batismo e etc e tal. Ele é bem feminino, tá? Próximo look, mais rendado, tá vendo? Essa transparência com essa renda. Saia rodada, cintura cinturada. E ela colocou uma muscote, que é uma regatinha super linda. Eu sou da vibe de que o magnético, ele não necessariamente precisa de decote, etc e tal. Mas se quisesse trazer um decote nesse look, poderia super. Porque a saia, ela já é bem comportada, bem... Não deixa a pele à mostra. Então, não ficaria um look too much. Repara que ela tá de rasteirinha. E ainda assim, eu achei o look dela super chique. Eu iria super num jantar romântico com ele. Olha a Luisa Corsi, que linda esse look. É perfeito, né? Então, essa saia nesse tecido que eu esqueci o nome. Mas que tem muita gente que não usa. Eu acho bem bonito. Não tem nada nesse tecido, mas eu acho bem bonito. Então, ela usou um all black, um all white. Ela pegou do armário dela de trabalho essa camisa de botão. E transformou num look romântico. Ficou lindo. Olha o lacinho na sandália, tá vendo? Que tem um lacinho. Romantismo. Pliçado. Pliçado. Olha assim, eu sou suspeita. Fico até gaga. Porque eu sou apaixonada. Eu estou com uma saia plissada nesse instante, inclusive. Pena que não dá pra você ver, amiga. Pliçado é bem característico do estilo romântico. É lindo. E aí, ela colocou com esse coletinho decote V. Homens gostam também, inclusive. Dessa parte aqui, a mostra. Lindo. Esse look tá lindo. Tá romântico. Tá elegante. Tá com toque magnético, né? Esse coletinho bem justinho, marcando a cintura. Eu amei. Amei o colar dela, inclusive. Tá perfeito. Esse look, pra mim, está perfeito. O que você achou? Me conta aqui. Porque não sei se todo mundo usaria, mas eu achei muito bonito. Olha, mais uma vez, a saia plissada. Olha o escarpâmbico fino, extremamente feminino. Dá pra carregar muita intenção nesse look no dia dos namorados. Inclusive, quando você acorda. Você acordou? Acordou, pegou seu cafezinho, vai tomar seu café. Aí, o que você faz? Você vai sair pra trabalhar? Você vai treinar? Não sei. Mas quando você vai se arrumar, você pensa assim, tipo... Qual é a minha intenção hoje? Você é intencional, porque a intenção faz toda a diferença, tá? Nós estamos prestes a vivenciar o dia dos namorados. Então, você ter essa intenção de agradar o seu marido é muito legal. Mas você ter intenção nos seus looks, assim, te traz autoridade. Te coloca como uma marca forte, porque você vira uma marca forte. As pessoas batem o olho e entendem o que você quer comunicar. Eu abri o DSI, que é o Descubra Sua Intenção, meu curso online. Onde eu te dou um mapa, um passo a passo. Toda a trajetória pra você montar os seus looks e comunicar o que você quiser é sobre ser você. Não é sobre ser eu ou a consultora de imagem que você conhecer, não é isso. É sobre ser você, é resgatar a sua essência, a sua estratégia, com quem você comunica. Você nunca mais vai acordar, tomar seu cafezinho, sem pensar em nada. Você já vai pensar qual o meu look intencional de hoje. Vou deixar o link aqui embaixo. Você clica e depois me conta, beleza? Ah, inclusive, se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Letícia Secato. Deixe aqui nos comentários qual o seu nome e de onde você é. Sua idade também é importante. Ah, o que mais? Se inscreve no canal, porque muita gente assiste sem se inscrever. E vai lá pro meu Instagram, que tem referências de looks todo santo dia. Vamos continuar nosso look intencional pro dia dos namorados. Olha só, eu trouxe esse look aqui, que eu amei também. Que é um cropped, com uma jaquetinha se tiver frio. Uma saia, repara que ela tem barriga amostra, ela tem um decote arredondado um pouco deixando a pele amostra. Só que a saia comporta todo o look. Ah, Letícia, mas se ela tivesse com uma sainha, é errado? Não é errado. Mas como eu sei que o seu perfil é mais elegante, e às vezes você tem dificuldade em sair do trabalho e ir pra um lugar sem estar vestida de trabalho. Você não tem dificuldade? Porque eu tenho certeza que você tem. Então esse é um look, por exemplo, que é um elemento que dá pra usar tanto a jaqueta quanto a saia no trabalho. O que mudou foi o top, top cropped. Então assim, jantar com o seu marido é hora de tirar a girl boss que existe em você. Não dá pra ir com o lookinho de trabalho, não. A gente tem que trazer uma mudança, mas sem precisar comprar todas as roupas, mudar suas roupas do armário, enfim, não. São trazer elementos específicos que vão mudar esse look. Olha esse também, uma roupa mais de trabalho, só que aí o acinturado deixa esse look menos formal, por exemplo, né? Aqui ela poderia trocar essa sandália dela nude, é um terroso, né? Por um escarpão de salto, por exemplo, no vermelho. Ou ok, ela poderia manter esses elementos, mas colocar um batom vermelho. Sabe, essas coisas pra trazer esse look mais pro dia dos namorados. Aqui nós temos um vestido acetinado, que é assim, gente, isso aqui é lindo. Eu amo, sabe? Acho a cara de um jantarzinho, ele rouba, né, esses elementos do magnético. Muito lindo. Agora, olha isso aqui, Brasil, super magnética, né? Hum! Ainda que ela traga cor amarela, não é uma cor que está no perfil da mulher magnética, mas ela tem fendas, ela tem esse decote V, e aí ela colocou essa sobreposição. Letícia, dá pra ver que ela não é daqui e que provavelmente está frio. Sim, mas se ela tivesse sem a sobreposição, talvez ia faltar alguma coisa. Eu amei esse look, ela está extremamente sensual, mas não sensual de, ah, é vulgar, nada disso. Ela está magnética. Você olha pra ela e você fica assim, uau! É isso que eu quero que você cause. Afinal de contas, vocês merecem. Olha esse look aqui! Eu amei esse look. Achei que ela ficou delicada, ao mesmo tempo magnética, perfeito. E esse aqui eu trouxe também pensando nas coisas que você tem no seu armário pra trabalhar. Então é uma roupa que ela pode usar no trabalho, mas olha o escarpão no cereja. Que coisa mais linda. Bem feminino. Eu achei ela tão cara de rica, inclusive. Amei, tá linda. Agora, coisas que talvez não seja tão interessante você trazer pra um jantar romântico com o seu marido são peças que elas são muito características do guarda-roupa masculino. Tudo bem a gente roubar peça, né? Hoje, inclusive, essa coisa do agênero, peças agêneros, agender, sei lá como fala, estão em alta. Tudo bem, não vejo problema nisso. Mas não é hora de colocar uma peça dessa pra um jantar romântico. Teve uma seguidora, eu fiz um post no Instagram, fiz um reel, na verdade, né? Falando sobre as bermudas. E o post começava assim, as bermudas vão destruir o seu relacionamento, né? Eu não tava falando disso, né? Mas eu tava falando quantos homens não gostam desse tipo de peça. Que é a mulher usando bermuda, mas que você pode usar em várias outras áreas da sua vida. Não necessariamente precisa ser no jantar romântico. E aí uma menina comentou assim, Letícia, você acredita que uma amiga minha, eu espero que seja amiga mesmo, geralmente quando fala assim a própria pessoa, você acredita que uma amiga minha foi pra um date de bermuda, chegando lá o cara falou, hum, essa bermuda é masculina, né? E ela não quis mais ficar com ele? Eu não acredito. Quem tava sem intenção era ela. Porque esse tipo de bermuda, você não vai usar num date, amiga. São peças do armário masculino. Sabe? Então assim, o cara bate o olho, ele já faz associação, ele não entende de moda. Pelo menos o meu noivo não entende de moda. O seu marido entende, o meu noivo não entende, não. Então são peças que a gente pode evitar pra essa situação, e não tem nada de errado nisso. Você pensar, você ser intencional, você é o tempo inteiro na sua vida. Mas o motivo pra você ser, pensar e raciocinar. Não é aqui que eu vou usar isso. Outra coisa, ó. Temos aqui um conjunto inteiro, lindo, inclusive, mas isso aqui são peças do armário masculino. É um estilo que você vai usar dentro do seu trabalho, pra trabalhar. Então assim, será que na hora da gente tirar um pouquinho, né, a nossa armadura de super mulher e um pouco mais feminina? Não sei. O que você acha? Olha, tá vendo? Evitar esse tipo de peça, esse tipo... Não peça, porque dá pra trazer looks bons aqui. Mas de composição, que você vai usar no seu trabalho. E aí parece que você tá o tempo inteiro dentro do seu trabalho, você não consegue ser outra pessoa, né? E é normal, porque, né, todos os dias você trabalha, então é natural que você tenha mais peças de trabalho. Mas você aprender a compor pra outros ambientes faz muita diferença. E com isso, eu te desejo um feliz dia dos namorados. Não esquece de uma boa lingerie como peça base, tá? E que você aproveite muito e tenha maturidade pra entender que pra qualquer lugar que você vá, você precisa colocar em tensão. Um beijo. Tchau!